O registro tem um motivo especial. Há 25 anos eles se encontraram pela primeira vez para dar início aos trabalhos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje os primeiros servidores se reencontram para comemorar. E como não poderia faltar, a foto dentro do plenário. O dia foi de lembranças. Eu entrei aqui em maio de 89 e na época o prédio não era aqui, era lá no edifício Áurea. E a gente nem tinha mesa, nem cadeira, o tribunal estava em instalação. Foi um período muito bom, a gente era tudo novo, o tribunal era entusiasmado, os funcionários eram todos muito entusiasmados. E a gente conseguiu fazer muita coisa no início, mesmo nas condições bem precárias. Os desafios, segundo eles, não foram poucos, numa época em que não havia telefone celular e nem computador. Não tínhamos nada, não sentávamos em cima da caixa de isopor que trouxe o computador. Não era computador, era uma edit, por exemplo, era uma máquina de antilografia. Nem computador a gente tinha, foi uma aventura. Onde a gente ficava não tinha telefone de fato, não tinha celular. E a gente quando tinha que fazer um contato com a seleção do judiciário, do DF, onde a gente tinha sempre bastante contato, tínhamos que nos deslocar para onde tinha o telefone com possibilidade de uso. Depois começou a chegar as cadeiras e mesas, aí foi o pessoal se arrumando aos pouquinhos, aquelas máquinas, na época da Edith, tinha uma editora de texto chamada Edith, que usava disquete ainda. Aquilo foi uma revolução no tribunal, porque a gente só tinha máquina de antilografia mesmo. Aí depois começaram a melhorar as condições de trabalho, o imobiliário, os equipamentos. Dificuldades que foram supridas com empenho e dedicação. O técnico-judiciário Afonso Cardoso Gomes se diverte ao lembrar de como o primeiro presidente do TRF, Alberto Vieira da Silva, havia batizado o tribunal naquela época, o Tribunal da Boa Vontade. Ele era um homem inspirado, né? Eu sempre achei que ele recebia uma inspiração divina. O doutor Alberto, maranhense, um homem culto, me senti honrado, porque eu sou maranhense também. E ele simplesmente nos inspirava a trabalhar e fazer um trabalho honesto, bem feito e eficiente. Eu me sentia um desbravador, um pioneiro, né? Porque o tribunal estava começando e os objetivos eram muitos, né? Muitas demandas. Mas, através dos nossos líderes, dos desembargadores, nós chegamos ao contento. A dedicação era tanta que, em muitos casos, a vida pessoal se misturava com o trabalho. Quando começou as turmas suplementares, eu fiquei grávida do meu terceiro filho. Então eu trabalhava, pegava a neném no berçário, vinha, amamentava e ainda ficava digitando para os juízes convocados. Pensa que ela se importava? Tudo isso é hoje motivo para boas risadas. Tanto que a Aninha fez o aniversário, essa filha minha, número 3, ela fez o aniversário de um ano aqui no tribunal. Eu não fiz festa fora, eu fiz aqui, lá no Salão das Turmas Suplementares. Reunimos todos os juízes, eram 130 pessoas. Até hoje eu tenho as fotos desse aniversário. E o juiz falou, doutor Leão, falou assim, ó, o dia que você precisar eu dou atestado. A Aninha com 25 anos já pode aposentar. Histórias, lembranças, risadas e, para completar a festa, música. Homenagem dos colegas e também do presidente do tribunal, Mário César Ribeiro. Eu espero que vocês fiquem mais 25 anos no tribunal, porque a experiência, né, imagina a experiência que vocês têm hoje, né, muitas vezes nós começamos no serviço público e temos aquela dificuldade de começar, né. Então, hoje vocês são pessoas experientes, têm muito para contribuir para os servidores que estão chegando, né. Então, para o tribunal, né, quanto mais vocês permanecerem aqui, será melhor exatamente porque vocês agora viraram professores, né. Eu achei maravilhosa, adorei, foi um momento de matar a saudade, de rever os amigos e amigas, né, que a gente quase não tem tempo no dia a dia, né. Foi um momento muito gostoso, fiquei muito feliz. Amei, adorei esse coral, adorei dançar, adorei a foto com o presidente, adorei tudo. Encontrar minhas amigas, tem gente aqui que a gente não via décadas. Eu fiquei muito emocionado, né, com a presença de tantos colegas que a gente nem lembrava mais, mas que continuam, assim, ótimos amigos e que a gente tem que estar juntos mais vezes. Música